Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Em Detalhes, a gente vai conversar um pouquinho sobre adagio. Mas mais do que conversar, a gente vai entender ali todos os fundamentos do adagio. E eu vou propor para você um adagio para a gente executar no final dessa dica, no final dessa verdadeira aula que você vai ter aqui hoje. Sim? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o que é um adagio? Adagio é um momento da aula em que a gente faz passos mais lentos. Normalmente, é uma música mais lenta, com o tempo mais lento, mais contínuo e tal. E a gente executa alguns movimentos nesse momento da aula. Eu posso ter adagio na barra, onde eu tenho sequências ali de exercícios normalmente com fondue, com pliês, que são um pouquinho mais, como eu posso dizer, exigindo um pouquinho mais de resistência muscular nossa, tá? Como eu também posso ter esse adagio no centro e hoje o que eu vou mostrar para você aqui é o adagio do centro. Para que serve o adagio, né? O adagio ou a bailarina ama ou ela odeia. E, na verdade, se a gente for analisar para que serve o adagio, a gente vai passar a amá-lo de paixão. Sim? Bom, o adagio, na verdade, como tudo, né? Todos os passos ali na dança, ele serve para desenvolver musicalidade, né? Numa aula de balé, como a maioria dos passos e sequências, serve para desenvolver musicalidade, serve para desenvolver graciosidade, leveza dos movimentos. Mas, tem dois pontos no adagio que é, assim, praticamente exclusivo do adagio. Se você faz um adagio com musicalidade e graciosidade, mas não coloca esses dois pontos, ferrou-se. Sim? Primeiro ponto. Primeiro ponto mega importante do adagio é o controle. O que eu quero dizer com isso? É a gente mostrar, demonstrar numa sequência de adagio que eu controlo o meu próprio corpo. Então, quando eu vou, me proponho a fazer um adagio onde eu tenho os perereco da vida, né? Então, sei lá, estou num arabesque e aí vou fazer o plié para o padebure, aí eu já dou aquela balançadinha, já desequilíbrio. Eu mostro que eu não estou no controle do meu corpo. Então, a gente precisa o tempo todo do adagio buscar que eu controlo o meu próprio corpo. Eu vou explicar tudo em detalhes aqui para você hoje. Segundo ponto mega importante são as linhas. E quando eu falo linhas, significa os desenhos que a gente faz com o nosso próprio corpo. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma, no meu adagio, eu posso ter um arabesque, né? Que é o momento que tem uma perna mais alta. Como também eu posso ter só uma pose, um degagezinho, que eu também faço uma linha, um desenho com esse movimento. Então, quando a gente pensa em linhas, eu não preciso pensar que é só perna alta, ok? Então, que isso já fique claro e escrachado, tá? Porque muitas vezes a gente fala, ou escuta linhas e fala, mas eu não tenho perna alta para usar minhas linhas. Não, não é isso, tá? Linhas é desde o movimento que você faz com o pescoço, a intenção que você dá para o ângulo do pescoço, para o ângulo dos ombros, até as pernas altas, ok? Lógico, quanto mais altas minhas pernas no adagio, mais bonito ele vai ficar. Mas isso a gente vai trabalhando com o tempo. Então, não significa que se eu não tenho perna alta, eu não posso fazer um adagio. Muito pelo contrário, tá? Toda aula deve ter adagio, Mari. Sim, toda aula deve ter adagio. Desde os iniciantes até os avançados. Por quê? É o adagio que faz a gente desenvolver esse controle do nosso corpo. Desenvolver ali um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de consciência nos movimentos. Desenvolver a velocidade dos passos para que ele case com a música, né? Então, a musicalidade. Enfim, é nesse momento da aula que a gente desenvolve tudo isso. Então, é fundamental toda aula ter um adagio, ok? Lógico, com os mais iniciantes eu vou começar com um adagio mais simples, mais avançado, com um adagio um pouco mais avançado. Hoje eu vou propor para você aqui um adagio meio intermediário, tá? De iniciante para intermediário, ok? Por que eu não vou propor de cara um iniciante térrimo? Porque eu quero te desafiar. Sim, essa é a função do professor quando ele dá o adagio. Se a gente dá um adagio para os nossos alunos agora, fica a dica aí se você for professor. Eu tenho lá uma turma e eu sei que a turma faz com bastante controle um gramplier, faz um develop e a frente, toca o chão e fecha. Enfim, tem alguns passos ali que eu detecto que aquela turma, ela consegue desenvolver, aquela bailarina e tal, consegue desenvolver com uma certa facilidade. Eu, como professor, tenho o dever de dificultar o movimento. Sim, porque senão ela não vai estar trabalhando nada, né? Vai estar na zoninha de conforto. E bailarinas e bailarinos na zoninha de conforto, nada acontece. Aí entra a questão, por que eu amo ou odeio adagio? Normalmente as pessoas odeiam porque não conseguem fazer. E aí, que tal o perigo do negócio? Se eu não consigo fazer, é aí que eu preciso trabalhar mais ainda esse momento na minha aula, na minha técnica. Show? Então, vamos lá. Vou passar agora para você detalhadamente uma sequência de adagio, porque aí fica mais fácil falar tudo o que eu preciso falar sobre adagio. Bom, na nossa sequência de adagio, a gente vai ter um pôr-de-brá. Então, eu estou lá numa quinta posição, pode ser terceira, tá? Se você preferir terceira, se for mais iniciante. Ou numa quinta posição, é croazê. Sim, nessa posição aqui. Então, minha perna direita está na frente e eu estou na diagonal. Eu não estou de frente. Adagio de frente para o espelho é algo muito cruel. E a gente só faz isso com bailarinos mais avançados. Sim? Porque na hora que ele tira essa perna da frente, olha de trás como está. Sim, não. Aí eu teria que estar naquela quinta. Quinta baby, né? Quando o baby tenta fazer quinta, faz assim. Então, eu teria que estar assim. Para na hora que eu tiro, minha perna realmente estar bem colocada. Então, a gente vai começar numa diagonal, tá? Em croazê, na diagonalzinha. Perna direita na frente. Coloquei uma quinta relativamente confortável. Qual é a grande questão na quinta? A gente já começa sempre de baixo para cima. Se eu tentar, nesse momento, colocar uma quinta assim. Eu, Mari, que não tenho essa quinta assim nesse momento da minha vida. Eu não tenho estabilidade sequer para encaixar o quadril. Olha onde ele está. Tem que puxar. E aí fica aqui. Agora, para eu tirar uma perna, é um bamboleio só. Sim? Se eu estou buscando o controle do meu movimento, aí vem um pouquinho de malícia. Eu não vou colocar uma quinta dessa no meu adagio. Eu vou trabalhar exercícios de alongamento e tal, para ganhar mais andeor, para conseguir fazer a quinta. Para depois que eu conseguir a quinta, eu trazer ela para o meu adagio. Sim? O foco do adagio agora não é a quinta. É o quanto você consegue controlar do seu corpo, mesmo colocando técnica. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A minha quinta nesse adagio, ela vai ser isso aqui. Está vendo que meus pés não estão juntos? Certo? Essa quinta não é uma quinta perfeita. Mas, eu vou fazer o meu adagio com ela sim, porque é a minha quinta estável hoje. Se eu forço ela demais, eu fico muito estável. E aí, eu não vou ter controle. E aí, é onde a gente começa o nosso primeiro ponto do negócio. Vamos lá? Ainda bem que é em detalhes, né? Porque aí eu posso falar tudo, 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 porque é muita coisa para falar. Quinta posição, estou confortável. Provável que você não esteja vendo daí, mas eu estou confortável. Estou com aquela aberturinha atrás. E aí, é onde vai morar o nosso perigo, tá? Se a primeira perna que eu for tirar for a da frente no meu adagio, provavelmente vai me pegar numa posição não muito agradável. Ok? Está vendo a perna de trás? Tá? Eu tenho que, na hora que eu for tirar, eu fazer um pequeno pivot discreto. Essa é a malícia. Um pequeno pivot discreto. O que é o pivot? É jogar um pouquinho esse calcanhar para frente para que eu fique em dehors. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um petit développer. Estou lá, puxei o cupê e joguei meu calcanhar. Percebe? É muito discreto. Olha o calcanhar de trás. É que nessa posição talvez você não veja. Vou te mostrar primeiro o que é que o meu público veria. Estou lá. Isso é o que o meu público veria. Ou seja, praticamente nada. Olha o que eu estou fazendo. Estou lá. Percebe o calcanhar? Como eu estou na posição croazé, eu sei que o meu público não vai ver eu fazendo isso. Ok? Então, eu consigo me ajeitar sem meu público perceber. Mas, vamos voltar para a nossa sequência aqui. Aqui na nossa sequência hoje, a gente não vai começar pelo petit développer. Normalmente, a gente faz isso com avançado, tá? Para a gente já ver esse pé de trás, se ele tem essa pequena malícia de jogar esse calcanhar. Ou se não, se ele fica lá lindo, maravilhoso e poderoso todo andedã. Mas, aqui no nosso, a gente vai começar em quinta posição. Uma quinta confortável, buscando o máximo da minha quinta, mas que seja estável para eu ficar em pé, encaixada. Meu pôr de bra, para começar. Estou lá em brabá, preparei sete, oito e vou olhar para a minha mão direita. Sim, porque se eu olhar para a minha mão esquerda, o meu público não vê o meu rosto. Ok? Então, perna direita na frente, vou olhar para a minha mão direita quando eu estou em croazé. Daí, eu vou fazer um grand plié de cara. Posso ter no meu adagio demi-plié, para o meu bailarino ir sentindo ali as pernas e o movimento. Mas, aqui não. É um nível mais para intermediário, então, a gente já vai começar no grand plié. Abri, preparei sete, oito e aí eu vou descer um grand plié. Desce até o chão com controle e volta, minha cabeça volta junto com o meu braço e abri com controle. O que vai acontecer neste momento? Se você pensar em descer, você vai descer de verdade. Você vai fazer isso aqui. E é aí que as bailarinas pecam no grand plié. Porque a gente não pode pensar em descer. Eu tenho que pensar que minhas costas, o meu tronco está crescendo lá para o teto, enquanto os meus joelhos estão sendo puxados, como se tivessem cordinhas, puxando para a lateral e para trás. Sim, o movimento não é aqui. O movimento é aqui. O meu tronco não desce. Ele fica paradinho, estático. Vou fazer de lado para você ver todos os meus defeitos. Que a minha vulnerabilidade seja sua força. Para você ver exatamente como é que a gente tem que pensar aí. Estou aqui em quinta. Preparei sete, oito. Agora, se você soltar o corpo e esses joelhos irem lá para frente. Aqui, eu já não tenho mais estabilidade. Aí é onde eu desço com a mão no chão. Eu preciso daqui continuar crescendo com as costas. Meus joelhos puxando para trás e para fora. E aí eu vou voltar empurrando o chão. Joelhos para trás e para fora. Cheguei do meu grand plié. Sim, treine muito isso. Não solte o seu corpo no grand plié. Continue crescendo e aí eu vou descendo. E o que é legal? É um adávio. Tem o lado ruim, que eu estou tendo que fazer força com as pernas o tempo todo e dói. Mas, tem o lado bom disso. Estou trabalhando. Sim, estou trabalhando as pernas. Estou trabalhando interna, estou trabalhando coxa, estou trabalhando femoral. Ok? E o melhor de tudo, eu posso ir controlando a minha velocidade da descida, porque é lento. É diferente de eu ter que fazer um grand plié com controle, se ele for rápido. Ui! Sim? Não, aqui eu vou controlando. Estou controlando o meu eixo, estou controlando as minhas forças para voltar. Ok? Esse é o nosso primeiro passo do adágio. Então, fiz o perdebrá, fiz o grand plié, voltei, abri o braço. Agora, a gente vai fazer um tandi à frente. Tandi à frente, bem croazê. Tá? Cuidado para esse tandi à frente não sair para a diagonal. Aqui. Vou te mostrar de frente. Tandi de frente, croazê. Ele fica na frente do meu quadril. Quando sai para a diagonal, sim, isso não pode. Isso não está certo. Em posição nenhuma, em lugar nenhum. Ok? Estou lá e aí eu vou fazer. Cheguei do grand plié, meu braço passa pela primeira. Olha, quando o meu braço estiver se movimentando, eu vou ensinar todos os meus segredos aqui do adágio. Vamos lá. Toda vez que eu preciso usar algum macete, sim, fazer algum ajuste no meu corpo, eu faço enquanto os meus braços estão se movimentando. Por quê? Porque eu chamo a atenção do meu público ou do meu professor para o meu braço, enquanto isso eu ajeito discretamente o meu corpo. Se, estou lá, sem fazer isso, seria, sem usar esse macete que eu estou te falando, seria. Percebe essa transferência? E bailarinas e bailarinos iniciantes fazem muito isso. E não, essa transferência, ela acontece também em alunos avançados, em bailarinos avançados. Mas, é algo tão discreto, na hora que eu volto do grand plié, eu já estou trazendo o meu corpo um pouquinho para trás, porque eu sei que essa perna vai sair. Então, daqui, ó, voltei do grand plié com o peso nas duas pernas. Já trago ele discretamente para trás, ó, a perna da frente até escapou. Não sei se você consegue visualizar daí, mas, ó, voltei. E agora, já trouxe para trás, para a perna da frente já poder sair. Sim, é diferente de eu voltar. E aí, agora é o braço, agora é a perna. E aí, eu faço esse pequeno balanço. Sim, esse pequeno balanço não faz parte da proposta coreográfica do adagio. Então, tudo que você está tendo que fazer ali, que não faz parte da proposta, é porque está saindo do seu controle. Pegou? Bora lá. Voltei, vou fechar o braço enquanto eu estou liberando a perna. E aí, a minha perna sai junto com o meu braço. Sim? Tanlie. Calcanhar da perna da frente para a frente. E aí, ó, eu passo por uma quarta linda, xixi super encaixado e joelhos abertos, tá? Cuidado para na hora que você está lá e você vai fazer o tanlie, pensando de baixo para cima. O pé ficar andedã, o bumbum escapar, os joelhos fecharem. Não, eu estou lá, eu vou passar por uma quarta linda e aí eu vou esticar a de trás. E aí, eu vou voltar por uma quarta linda e vou esticar a da frente. Sim, os braços. Voltei do Grand Prix A7-8. Passa o braço por primeira, minha cabeça vai sempre acompanhando minha mão direita. E daqui, tirei uma perna. Passa o braço por primeira e daqui eu vou olhar para a perna, para a mão lá da frente. Passa o braço por primeira, vou voltar a fazer o mesmo braço e olhar lá para o meu público. Sim, tem uma leve inclinação. Então, daqui, vou fechar a perna da frente e fecho o braço. E aí, vai começar um passeio. Sim. O que eu fiz aqui? Eu estava com o peso na perna de trás, essa daqui está livre. E ela continua livre enquanto eu fecho e enquanto eu tiro o passeio. Percebe que eu nem toco o chão para te mostrar como ela está livre. Fiz lá a tanglier, essa de trás está livre. Eu tenho que transferir todo o peso para a outra perna, para a perna de base, que agora é a da frente. Vou transferir todo o peso para a de trás e essa daqui, por mais que ela esteja no chão, ela está livre. Se eu quiser, eu tiro ela do chão. Na hora de fechar, eu vou fechar com ela ainda livre. Ou seja, eu estou totalmente com o peso nessa perna de cá, para aí eu ter facilidade para puxar o meu passeio. Sim. O que é que a galera faz? Galera, esquece da vida, né? Pensa só no momento agora. Não, a gente tem que fazer as coisas pensando no segundinho que vem depois, tá? O adagio, eu sempre penso no segundinho que vem depois. Então, a galera faz, foi pela 7 e 8, fez o grand plié, tanglier, não transfere o peso total. Aí fica impossível tirar a perna de trás. Não, eu tenho que trazer para cima dessa minha perna. O meu tanglier, ele tem que ser completo. Essa transferência tem que ser completa ao ponto de eu conseguir tirar essa perna de trás. E, de novo, tanglier completo. Vem, 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 cresce, 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 cresce. Aí eu consigo tirar. E o que a galera faz? A galera para aqui. Cheguei na pose, parei. Aqui, ó, eu não estou na minha perna. Percebe? É... E aí, o que que acontece? Se você está fazendo isso, se você faz isso no seu adagio, no centro, significa que na sua barra você também faz isso. Quando você faz tangi lá na frente, pode ser que a sua perna não consiga tirar do chão. Você tem que soltar a mão da barra e aí você não precisa, né, declarar para todo mundo que você está se testando, né? Não. Estou com a mão na barra, eu só tiro leve assim, ó. Então, nem dá para... Só se o professor estiver muito ligado, vai ver que eu tirei a mão da barra. Estou aqui, vou tirar a mão da barra e tentar tirar um pouquinho a perna do chão. Aí eu percebo se eu estou. Sim? Atrás é a mesma coisa. Tirei lá a perna de trás. Deixa eu fazer errado. Tirei lá a perna de trás. Se eu não consigo tirar a mão da barra e tirar, porque segurando na barra eu consigo fazer força. Sim? Segurando na barra eu tiro, ó. Agora, se eu não segurar na barra, não tem como tirar. Eu preciso vir para essa perna para poder tirar o pé. Fechou? Então, se você está fazendo isso no centro, significa que na sua barra você também está fazendo isso. Significa que precisa trabalhar base. Ok? Beleza, fechamos. Então, fiz lá. Tanlie pararam. Agora, cheguei. Agora, tanlie. Transfere tudo para a perna de trás. E essa perna da frente, ela vai fechar sem peso nenhum. Se eu quiser, eu fecho a longa air. Sim? Então, estou lá. Fechei. E já emendo no meu passe. Se eu fecho trazendo o peso junto, meu peso vai estar aqui, ó. Estou lá, cruazê. Meu peso vai estar aqui, no meio das duas pernas. Aí, para eu tirar o passe, eu vou ter que transferir para trás para tirar. Esse balanço já me tira o equilíbrio. Ok? Então, eu estou lá. Vou usar toda a transferência. Vem para a de base. Cresce, empurra esse xixi lá para frente. Cheguei. Voltei. Vem para a de base, que agora é a de trás. Cresce, cresce, cresce para liberar essa perna da frente. Fechei. Puxei, passei. Puxando esse joelho para trás. Cresce o tronco, cresce o tronco. Joelho para trás. Agora, eu vou fazer arabesque e virar para a lateral. Ui! O que eu tenho que fazer aqui? Um pivote com o pé lá de baixo. Olha primeiro para o pé de baixo, tá? O pé de baixo vai fazer isso aqui, ó. Sim? Tem que ser. O pivote, ele existe nesse momento, tá? Não tem como a gente daqui fazer arabesque e ficar um dedão assim, né? Então, o pivote, ele existe nesse momento. Poucos professores explicam que ele existe. Mas, é meio óbvio, né? Mas, tudo bem. Já que é um passo que existe, eu posso fazê-lo. Ou seja, as pessoas podem perceber que eu estou fazendo. E aí, tem que ser uma percepção, não como descontrole, mas como algo muito controlado. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. O que seria um descontrole? Estou no passeio, vou fazer o pivote. Isso é um descontrole. Sim? Esse treme, treme. Ai, meu Deus, será que ela vai conseguir? Será que ela não vai? Não, não posso. Eu estou no passeio, eu posso até fracionar o pivote em vários pedacinhos se eu precisar. Mas, eles têm que ser firmes. Um, dois. Por exemplo. Ou um só. Estou lá. E um. E aí, qual é o momento ideal do pivote? Tem pessoas que querem fazer o pivote ainda quando está em passeio. E aí, todo mundo viu o meu pivote. Sim? Tire ele junto com o developê. Mais difícil? Sim, é mais difícil. Por isso é legal, tá? A gente está aqui para trabalhar, ok? Então, estou lá. Sete, oito. Fiz o meu passeio. E agora, calcanhar lá para frente, enquanto essa perna está indo para trás. Para trás, calcanhar para frente. Cheguei no meu arabesque. Sim? Cuidado com esse arabesque, porque agora eu estou mostrando linhas, né? E o meu arabesque, a linha do meu arabesque, se o meu joelho está aqui, meu arabesque tem que chegar aqui. Por quê? Porque se eu tenho flexibilidade na articulação de quadril para trazer o meu joelho aqui em passeio, eu tenho a flexibilidade dessa articulação também para levar a minha perna lá atrás. Porque é a mesma exigência. O que acontece de não conseguir levar é falta de força. Aí, vasculha aí o canal do YouTube aqui do Balé Online. Tem um monte de exercício para força, para arabesque. Ok? Beleza. Então, estou lá no passeio. Vou levar, mantendo esse joelho para cima, eu vou levar essa perna lá para trás. Quando eu digo para trás, é para trás do meu ombro ou para trás do meu coque, se eu não tiver uma bunda grande que nem a minha. Então, as russas que não têm tanta bunda, ou as mais adolescentes, magrelinhas, conseguem colocar esse pé aqui. Sim? Se eu coloco aqui, meu pé vai ficando um dedã. E eu estou toda compensada, para colocar lá. Se eu trago meu xixi, a minha perna já voltando. Compensada, trazendo meu xixi. Sim? Então, no meu caso, o meu físico me permite um arabesque atrás do meu ombro. Ok? Então, esse arabesque vai ter que sair aqui. Ou seja, não é para fora do meu ombro. Combinado? Beleza. Cheguei lá, então, no meu arabesque. Aí, a gente vai fazer um plié. E aí, a gente vai fazer um pá de bourree. Um relevé sussur. E aí, eu vou puxar o meu balance em passeio com a perna de trás. Vou lá e vou puxar. E aí, eu vou fechar. E aí, eu vou terminar. Vamos lá. Quando eu estou em arabesque e eu vou fazer o plié. Um dos fundamentos principais para a gente ter controle no nosso adagio é a perna. Presta atenção. É a perna de base estar muito bem firme. O que significa firme? Não é contraída tensa. Não. É firme. Se eu contraio demais a perna que está no chão, me dando estabilidade para a outra perna, eu deixo ela tão dura que fica difícil o... Como posso dizer? A estabilidade dos pés mesmo no chão. Ok? Eu tenho que ter um esticar de joelho, mas é um esticar de joelho travado, puxando o patela para cima. Não é uma contração super tensa. Não. Ok? É só esticar o joelho, puxando o patela para cima, para travar esse joelho. Combinado? E cuidado com os dedos do pé, para não fazer isso aqui no chão. Sim. Esse movimento aqui eu não posso fazer. Isso aqui. Tá? Se eu faço isso, eu não tenho estabilidade para fazer um passeio, para fazer um arabesque, para fazer um nada nessa vida. Tá bom? Então, relaxe os dedos do chão. Beleza. Ai, estou lá. Fiz lá o meu arabesque. Minha perna de base está puxando o patela para cima, mas não está mega contraída. Dá para ver a diferença aí? Vou fazer o mega contraído, ó. Aqui é o normal, aqui é o mega contraído. Sim, percebe? Aqui na minha perna. Deixa eu fazer de frente. Aqui eu estou travada com o joelho. E aqui eu estou mega contraída. Não deu de lado melhor? Aqui eu estou com o joelho travado. Aqui eu estou mega contraída. Joelho travado, mega contraído. Sim? Trave o joelho. Só isso. Estou lá, travei o meu joelho e... Poxa vida! Essa perna de base já está sofrendo para caramba. Ela está aguentando toda a outra perna sambando lá em cima. Então, ela está fazendo o máximo dela para ficar estável. Se além dessa outra perna sambando lá em cima, eu deixar o meu tronco aqui em cima sambando também, a de base vai cair na gandaia e vai querer sambar também. Aí sai aqueles adágio assim. Não! Então, eu estou lá, linda, maravilhosa. Travei o meu joelho. Cresce as costas, tá? Então, na hora que eu estou lá no passé tirando, eu cresço mais ainda as costas, mais ainda as costas. Cheguei no meu arabesque, cresce mais. Agora, na hora que eu vou fazer plié, é igual o plié do começo. Eu não posso pensar em descer, porque aí não tem santo que vai me segurar lá em cima. Sim, eu preciso pensar em, do jeito que eu estou aqui, é como se eu tivesse uma mola e eu aperto essa mola. Eu vou pressionar o chão com bastante força nesse plié. Estou lá e pressiono o chão com força, para aí eu conseguir subir na meia ponta para fazer o pade-bou-rê. Sim? Ou seja, se eu despencar, vai ficar difícil para subir para fazer o pade-bou-rê. Ok? Pressione o chão. Estou lá no meu lindo arabesque, pressionei o chão, subi, pá, dê, bou-rê. Desce sem querer descer. Mesma coisa, estou pressionando o chão, subi no relevé-sussu. E aí, o relevé-sussu no adagio, ele é um pouco adaptado. Por quê? No relevé-sussu, eu preciso puxar esse pé para cá e esse pé para cá. Ou seja, os dois pés se movimentam. Sim, o relevé-sussu. Daí, num relevé-sussu de verdade, seria isso aqui. Sim? Como eu estou com uma música super... Ela não tem um pá... Não, você vai ver, ela não tem esse pá. Então, não dá para eu fazer esse relevé-sussu na coreografia que eu estou montando agora para você, tá bom? Então, a gente vai fazer um relevé-sussu muito suave. Como é que eu vou fazer? Eu vou subir na de trás e arrastar a da frente. Sim? Não foi as duas. Eu subo na de trás e arrasto a da frente. Então, eu terminei meu pade-bou-rê, subo na de trás e arrasto a da frente. Daí, eu vou puxar passeio com a perna de trás. Aí, é onde mora o perigo, né? De quem não tem ainda muito controle do eixo. O tornozelo vai começar a fazer isso aqui, tá? Então, eu preciso tomar cuidado. Primeira coisa que eu vou pensar é em não... Como posso dizer? Não fazer tanta força no chão. Porque quanto mais eu aperto o chão, mais o meu tornozelo samba. Sim, eu preciso pensar em crescer para o teto, crescer para o teto, crescer para o teto. É a única coisa que eu tenho que pensar na hora de conseguir fazer o balance, tá? Vamos aí, tá? Um avançado vai pensar um pouquinho mais em pressionar o chão. Porque ele já vai ter um pouquinho mais de estabilidade nesse tornozelo. Ele consegue distribuir as forças. Como a gente está falando iniciante intermediário, vamos nessa sensação, tá? Só pensa em crescer. E aí, é o que vai acontecer agora, que eu preciso ser inteligente, mais uma vez, no meu adagio. Eu estou com o peso nas duas pernas. Se eu vou tirar a perna de trás, eu obrigatoriamente preciso transferir esse peso levemente para dar frente, para deixar essa perna de trás livre. Sim? Porque senão, daqui com o peso nas duas, na hora que eu tiro, eu não consigo achar meu eixo. E é isso que a maior parte das pessoas tentam fazer. Elas estão lá no equilíbrio, elas estão assim, nossa, agora eu estou no eixo. Tira e cai. Aí, para não cair, faz rapidinho. Agora eu estou no eixo. Consegui! Não! Isso não é balance. Sim? Balance é, eu estou no meu eixo agora. Estou no eixo com os dois pés no chão. Vou mostrar de lado. Estou no eixo com os dois pés no chão. Dois apoios. Eu vou ter que fazer um balance com um apoio só. Só com qual perna? Agora vai ser a da frente. Então, eu vou levemente crescer o meu corpo para cima da perna da frente. Conforme eu faço isso, para cima dessa perna da frente, a de trás fica livre. E aí, eu consigo ir subindo esse passeio. Sim? Aí, eu vou colocar ativação de abdômen, ativação de escápulas e tudo mais. Pense em crescer, crescer, crescer e vou ficar no meu balance. Ok? Aí, eu vou estar lá, no meu sussu, xixi lá para frente, transfere o peso para a perna da frente. E aí, eu começo a atirar. Devagar. Ai, não deu para fazer passeio. Tudo bem, faço um coupé. Estou lá, vou primeiro passar pelo coupé, depois eu vou chegar para o meu passeio, depois eu vou voltar para o meu coupé. E aí, eu vou terminar o exercício e demonstrei o máximo de controle que eu tenho nesse movimento. Sim? Está perfeito? Não, não está perfeito. Mas, eu demonstrei que o que eu fiz, eu fiz controlando. Ok? Esse é o grande objetivo do adagio. E aí, a gente vai ter terminado o nosso exercício. Vamos mais uma vez na sequência? Então, vamos lá. Preparei lá. Quinta. Vai lá, decora comigo. Vou fazer de costas para você, para você não errar as pernas. Decore comigo. Direita na frente. Preparei lá. Sete. Oito. Um grand plié. Vou descendo com controle, pensando em crescer. Volto pressionando o chão. Abre o braço. Quando o meu braço fecha, eu já alivio a minha perna da frente para ela sair no tendi. Daí, eu vou transferir calcanhar lá para a frente. Ajeita o de trás. Joelhos abertos. E estica, transferindo todo o peso para a perna da frente. Daí, eu vou voltar à quarta posição. E transfere, trazendo todo o peso para a de trás. Agora, eu já tenho que estar totalmente na perna de trás. Fechei sem transferir peso. Fechei sem transferir peso. Vou abrir o braço. E aí, eu vou fazer passei, pivote arabesque. Rap. Daqui, eu vou fazer plié, pá, de, buhé, relevé, sussu. Só puxa da frente. Cheguei. Vou fazer o meu balance. Transere para a da frente. Puxo passei na de trás. E volto com controle. E finalizo o meu exercício. Com controle. Linhas. E graciosidade. E morta. Sim? Vamos fazer na música esse negócio? Então, vamos lá. Vamos fazer na música. Vamos. Vamos. Amém. 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 Sim, sofri a esquerda aqui. Mas percebe o que é legal? Olha, eu quase morri pra fazer. E aí, o que é legal é isso. É que a gente olhando assim, fala, ah, parece que tá fácil pra ela. Isso é legal na dádiva. Você olhar e falar assim, parece que tá fácil. E não estava, tá? E aí, a gente vai entrar com um outro ponto agora, a cerejinha do bolo. Vai lá, faça, volte, refaça, reassista, repita, repita. Grava, grava de novo, grava de novo, grava de novo. Faça por uma semana esse exercício. Sete dias. Todo dia você vai lá e repete. Todo dia você vai lá e grava. Toda vez que você gravar, você vai lá assistir. Vai olhar as coisas que tem para serem melhoradas e o que você fez de bonito. Cuidado, muito cuidado. Pra não olhar só as coisas que precisam ser melhoradas. Eu não estou dizendo as coisas ruins. Porque não existem coisas ruins. Existem coisas que a gente precisa melhorar. Então, cuidado para não ficar olhando só para mil coisas que eu tenho que melhorar. Que bom! Sim, porque se você tem mil para melhorar, significa que você pode dançar muito melhor. Agora, imagina quem não tem, quem só tem duas coisinhas para melhorar, coitado. Vai ser aquilo sempre. Ok? E no balé, o que a gente busca é ir melhorando, melhorando o nosso desempenho sempre. Então, vou olhar o vídeo, vou falar, nossa, não, preciso nessa hora aqui, ó. Eu quase perdi o controle. Preciso ter um pouquinho mais de controle nisso. No próximo dia, eu vou lá, vou repetir e vou tentar arrumar o controle disso. E aí vou, 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 até você ver o seu vídeo no sétimo dia. Sim? Aí você vai ver a sua imagem do antes e a sua imagem do depois. Aplicando aí um pouquinho de autocorreção bem pincelada, de autocorreção dragagem. Sim? Teste, me conte. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. É importante para a gente aqui no canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, Blog, Lista Vita. A gente está em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica. Até mais! Show! Você fica... É um controle absurdo, hein? Sim, meu bem. Por isso que é legal, verdade. Ali você vê quem é quem. Tem muito equilíbrio, né? É, e é... Mas você viu como é... A grande questão é onde a gente coloca as forças. Se eu penso em descer num plié, eu desço. Entende? Eu não deixo minha musculatura pré-pronta para o retorno. Entende? Entende? Se eu só penso em descer, aí para retornar fica mais difícil. Muito legal, né? Você está fazendo esse movimento, mas já pensando ali no próximo que vai sair, né? Sim, porque senão eu fico aqui. Aí eu fecho aqui, aí eu tenho que transferir para cá para poder puxar o passeio. Entendeu? Então, tem que pensar, senão não faz. Tchau também, que vem sozinha aqui, né? Depois doi, aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.